Um dia, um executivo de uma grande empresa contratou pelo telefone um jardineiro autônomo para fazer a manutenção do seu jardim. Chegando em casa, o executivo viu que havia contratado um garoto de mais ou menos uns 15 ou 16 anos. Ele se arrependeu, mas como já havia contratado, ele pediu para que o garoto fizesse o serviço. Quando terminou, o rapaz solicitou ao dono da casa permissão para utilizar o telefone. E o executivo não pôde deixar de ouvir a conversa. Ele ligou para uma mulher e perguntou, a senhora está precisando de um jardineiro? Não, eu já tenho um, foi a resposta. Mas além de aparar a grama, frisou o garoto, eu também tiro o lixo. Ah, nada demais, retrucou a senhora do outro lado da linha. O meu jardineiro também faz isso. O garoto insistiu, mas eu limpo e lubrifico todas as ferramentas no final do trabalho. O meu jardineiro também tornou a falar a senhora. Eu tento agendar o serviço o mais rápido possível. Bom, o meu jardineiro também me atende prontamente. Nunca me deixa esperando, nunca se atrasa. Numa última tentativa, o menino arriscou. O meu preço é um dos melhores. Não, a mulher disse firme ao telefone. Muito obrigado. O preço do meu jardineiro também é muito bom. E aí ele desligou o telefone e o executivo disse ao jardineiro. É, meu rapaz, você perdeu um cliente. Claro que não, respondeu rápido. Eu sou o jardineiro dela. Eu fiz isso apenas para medir o quanto ela estava satisfeita comigo. Essa é para a gente pensar um pouquinho, né, gente? Quantos de nós teríamos a coragem de fazer a pesquisa desse jardineiro? Já imaginou quais verdades poderíamos ouvir? E se a gente, por exemplo, fizesse, qual seria o resultado? Será que alcançaríamos o grau de satisfação da cliente do jardineiro? Ou ainda teríamos medo de ouvir o que poderíamos ouvir? Ou será que a nossa cliente tentaria a concorrência pela insatisfação do nosso trabalho? Será que o trabalho ou serviço que oferecemos é de boa qualidade? Será que gostam do que fazemos? São muitas questões, né? E muitas questões importantes que nos dizem como as pessoas nos veem. Porque a imagem que temos de nós mesmos, né, pode estar muito distante da que os outros têm da gente. E isso pode ser um problema. Por isso, ouvir é sempre tão importante. Então, que a gente sempre exerça o nosso serviço com amor, com dedicação, com excelência. Para que os outros reconheçam o esforço do nosso trabalho. E que através dele você exercite o dom de Deus. Um lindo dia pra você!